Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber Coletânea de Anael Anael, 30 de janeiro Questão O triângulo das bermudas é uma porta? Bem amado, existe na superfície deste planeta, como em seu interior e também em seu exterior, um certo número de estruturas chamadas vibratórias. Essas estruturas vibratórias podem ser portas, portais, peneiras, vórtices ou ainda estargates, portas de estrelas, portas de estrelas. Existem de diferentes naturezas, algumas permitem aceder e viajar nesta matriz, elas mesmas utilizadas desde extremamente muito tempo, por aqueles que foram chamados os arcontes. Existe também, devido mesmo a ação de nós mesmos, ou seja, os arcanjos, a criação de um certo número de novas portas em suas estruturas, Do mesmo modo que estamos criando, atualmente, com a ajuda da Confederação Intergaláctica, no Sol e em seu ambiente próximo, Um certo número de portas de estrelas que nos permitem retificar, literalmente, a matriz na qual vocês estão e permitir-lhe novamente ser alimentada pela luz. Assim, portanto, existem muito numerosas portas, aquela de que você fala foi efetivamente uma porta, num passado remoto, ligado à Atlântida. Essas portas evoluem no tempo, quer sejam inscritas na matéria como nas pirâmides, quer sejam suspensas no ar ou estejam no intraterrestre. Portais, portas, portas, stargates e um certo número de estruturas permitem hoje verificar, por vocês mesmos, que as modificações vibratórias em cursos sobre este planeta, obviamente, nada tem a ver com o que, como vocês dizem, o que lhes martela ao longo do dia, e chamada mudança climática. Há uma perturbação, uma transformação essencial, que está em curso nesta humanidade, como no conjunto do sistema solar. Assim, portanto, convém acolherem vocês essas modificações, porque, lembrem-se, que essas modificações exteriores lhes concernem. A ação que realizamos no sol, realiza-se no interior de suas estruturas de existência, porque o sol não é nenhum outro senão o lugar onde estão estocados seus corpos eternos e seus corpos universais. Questão. Questão. Você havia precisado, há algum tempo, que a luz havia ganho. Pareceria que esse não seja o caso. Obviamente que a luz ganhou, cara amiga. A luz mais que ganhou, mas simplesmente existe uma latência entre o que está no céu e o que está sobre a terra. Um certo número de processos teriam que chegar, como aliás anunciou-lhes o venerado Omran Miguel Ivanov, como o desabamento do sistema financeiro. Esse sistema financeiro está definitivamente desabado, mas, entretanto, ele prossegue sua rota, como se nada fosse durante um certo tempo. Isso ilustra, para nós e para vocês, a dificuldade inerente entre o que acontece no céu e o prazo de tempo, de lei, do que deve chegar sobre a terra. A luz ganhou, porque, ao nível dos mundos interestelares, ao nível da confederação intergaláctica, as oposições ligadas a esses maus rapazes não podem mais existir. Entretanto, ao nível de seu mundo de superfície, existe um certo número de forças que estão ainda no trabalho, obviamente. Elas não estão totalmente dissolvidas pela luz, ainda não. Questão. Isso não seria para pessoas que estão na luz, ou num caminho de luz, combaterem esse gênero de coisas? Bem amado, nada há a combater. Há simplesmente que ser. As forças que criaram esta matriz gostariam apenas de uma única coisa. O arcanjo Miguel combate, tal como isso foi dito. Foi-lhes dito no ano passado, em inúmeras vezes, mas seu papel era ser. Quando você é, você combate, mas sem utilizar as energias que correspondem a esse nível de realidade. O combate, bem mal, a força de antagonismo e as forças eletromagnéticas que vocês conhecem, são aquelas que, justamente, permitiram a instalação desta matriz. Desfazer a matriz necessita situar seu combate para além da dualidade do bem e do mal. O combate que vocês devem conduzir é um combate interior, entre personalidade e existência, a fim de estabelecer em vocês a luz e a existência. A partir do momento em que você irradia a luz, a luz age por sua inteligência própria. O abandono à luz, de que me exprimi largamente no ano passado, é algo que lhes permite vencer sem combater, simplesmente pela presença em vocês mesmos e a presença em sua radiação. Não há outra solução. A partir do momento em que vocês entram num combate, em que vocês lutam contra o mal, vocês participam, de uma maneira ou de outra, da matriz. Vocês são obrigados a superar o estágio bem mal e a oposição bem mal, para entrar na unidade. Não há outra possibilidade. O que quer dizer que, enquanto vocês conceberem o combate da sombra contra a luz, ou da luz contra a sombra, por um afluxo de luz de uma pessoa ou de um grupo social, você mantém de maneira indefinida a dualidade. Jamais vocês sairão da dualidade pelo combate. O combate concerne a forças de oposição presentes neste universo, e em particular, nesse setor do universo ligado à falsificação da luz criada, a extremamente muito tempo pelos arcontes. O único combate é um combate interior. Crescer em luz permite à luz investir-lhes e manifestar-se cada vez mais. É apenas a partir desse momento que vocês compreenderão a finalidade do bem e do mal, tal como foi enunciado por todas as correntes, eu diria, religiosas deste planeta. Vocês estão numa matriz. O único objetivo desta matriz é perdurar. A única maneira que ela tem de perdurar é lhes fazer crer que é preciso combater, bem contra mal e mal contra bem. As leis do karma, tal como foram editadas, não pelos senhores do karma, assim como eles foram chamados, mas bem mais pelos arcontes, fazem-lhes crer que, na força de estar no bem, vocês chegarão a vencer o mal. Mas se isso fosse verdade, a humanidade toda inteira, ou a maior parte da humanidade estaria já liberada desta matriz. Olhem as forças ligadas, aquelas que quiseram impor à luz. A luz não se impõe. A luz se vive. A luz não combate a sombra. A luz se instala, e por sua presença e sua radiação, dissolve a sombra. Não é a mesma coisa que dirigir a luz contra a sombra. A primeira diligência é uma diligência unitária. A segunda, uma diligência de dualidade, que mantém, portanto, esse mundo de dualidade. Quando praticamos o protocolo de 19h às 19h30, horário francês? Nota. Reunificação das radiações do tempo interior, encontrado na rubrica Protocolos a praticar, em nosso site e aqui no blog. Reunificação das radiações no tempo interior. TEMPLO INTERIOR Aqui corresponde o fato de sentir, diante do rosto, uma corrente de ar fresco e como um peso na orelha esquerda. Isso corresponde a fases de ativação bem precisas. Quando do alinhamento com a radiação da tripla unidade reunida em uma só, radiação do Espírito Santo, radiação da fonte e do ultravioleta, retransmitido pelos arcanjos e o conclave dos 24 anciões, Há em suas manifestações, presenças vibratórias extremamente precisas. Elas são muito numerosas. Não me estenderei sobre sua descrição, mas tudo que é vivido naquele momento corresponde à instalação do fogo do coração. Alguns vão começar a sentir pressões no peito antes de manifestar correntes de ar no rosto ou calor na frente do rosto, acompanhados de diversos sons ou diversas pressões nas orelhas, mas também sensações de queimaduras ou de vibrações na coroa da cabeça ou na coroa do coração. Isso apenas traduz a ativação em vocês dos processos ligados ao fogo do coração e ao fogo do amor. Questão Atingir a existência pode ser sinônimo de se sentir como em harmonia da manhã à noite e a impressão de que nada existe? Sim, a existência, caro amigo, afirma isso em si. Há uma presença a si mesmo, mas também uma presença no mundo, mas destacado do mundo, ilustrando com isso a parábola de Cristo. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. A partir do momento em que você toca a existência, você experimenta a alegria. Uma alegria indizível, chamada pelos orientais, como lhes disse Sri Aurobindo, Samadhi. Nesse Samadhi, você vive a harmonia com o conjunto do universo. Quaisquer que sejam as provas e quaisquer que sejam as dificuldades de sua própria vida, tudo é abordado com um olhar e uma consciência nova. A existência se acompanha também de manifestações vibratórias na coroa da cabeça, da coroa do coração, nos ouvidos e também da capacidade de sentir a si mesmo como o todo naqueles momentos. A questão é normal, depois desses períodos de harmonia, sentir-se na densidade, no peso da materialidade? Bem amado, isso participa de maneira evidente da escolha a fazer entre a densidade, o peso e a leveza. Como poderia você diferenciar os dois estados se não os experimentasse um depois do outro? O momento em que viverá isso, de maneira permanente e definitiva, será o momento em que deixar de maneira definitiva esta ilusão. Questão Durante o protocolo de 19 a 19h30, hora francesa, sinto como um peso nos tornozelos e nos pés que me impede de decolar. Por quê? Isso é um processo de autoproteção. Nós temos necessidade de vocês aqui, caro amigo, sobre a Terra e não pelo momento lá em cima. Nós nos desembaraçamos muito bem sem vocês pelo momento. O que quero dizer com isso é que algumas almas têm a predisposição, contatando a existência, de escapar muito rápido desse corpo. Ora, o que vocês têm a realizar é a ascensão mesmo nesse corpo. Se isso é possível e se não houvesse essas sensações muito precisas de peso nos tornozelos e nos pés, você já se teria se juntado a nós há muito tempo. Questão Depois da meditação de 19 a 19h30, hora francesa, sentir vibrações nas pernas e nos braços até muito tarde, pode fazer parte do mesmo processo? Completamente. Completamente. Alguns o vivem através de sintomas extremamente precisos. Nós acabamos de falar de pesos, ou simplesmente de ser cercada nos tornozelos. Isso corresponde, provavelmente, como dizia, à necessidade de permanecer encarnado. Para outros, há abalo. Este abalo que pode surgir ao nível do corpo ou dos membros. Ele traduz uma necessidade de alívio. Aí, ao contrário, trata-se de uma necessidade de elevar ainda mais o nível vibratório. Existem muito numerosas modificações ocorrendo na estrutura energética e na estrutura física do ser humano. Quando vocês realizam esse trabalho que propusemos de 19h às 19h30, hora francesa, As manifestações podem ser múltiplas e inumeráveis. Elas têm todas, obviamente, uma tradução. Não é necessário transtornarem-se, mas integrá-las e deixá-las se desenrolar. Questão. Por que estar em alguns lugares me leva a arrotar ou bocejar fortemente? Bem amada, existem, desde um certo tempo, para inúmeros seres humanos, modificações de ampliação energética. Esta modificação de ampliação energética existente no corpo etérico vai se traduzir em momentos precisos em que você é confrontada a energias que vamos chamar exteriores a você, que não estão ainda em acordo com vocês mesmos, pelas manifestações de bocejamentos, arrotos e manifestações diversas, ou mesmo de sufocação, palpitações, que traduzem um fenômeno de reajustamento de sua energia expandida com a energia do lugar em que penetra. Não deve se inquietar. Entretanto, isso corresponde, com efeito, a uma modificação brutal existente ao nível do chakra do baço, que corresponde à entrada de energias no corpo. São fenômenos de reajustamento vibratório. Imagine que você está num dado estado vibratório em você mesma, à vontade com esta energia e com esta consciência, e você se encontra confrontada com lugares frequentados por muitos seres humanos e sua sensibilidade particular se exprime através do sentir energias e remanescências de muros, lugares ou pessoas, lugares que você frequenta. Naquele momento, seu chakra do baço vai reagir. Do mesmo modo, quando eu entro no interior daquele que eu guardo, eu desencadeio fenômenos de bocejos, que correspondem à modificação da distribuição energética e da modificação da vibração, mesmo do chakra do baço. Isso é completamente normal, num sentido como no outro. Questão, ver fogo manifestar-se em sonho, é um processo ligado à luz ou não? O fogo, obviamente, na tradição judeocristã, está assimilado ao inferno. Isso é o que quiseram lhes fazer crer os arcontes. O fogo está ligado à luz, bem mais que todo outro elemento. O fogo é o agente purificador. O fogo é o agente de Shiva. O fogo é o agente da luz. Portanto, toda manifestação de fogo vai corresponder em suas estruturas a algo em relação com a luz. Questão, as crianças autistas têm a visão de coisas que nós não teríamos? Bem, amada, aqueles que você chama crianças autistas, essas crianças fechadas na relação, no social, têm, obviamente, percepções incomuns, diríamos, ao nível da humanidade. São seres que estão perfeitamente conscientes, que evoluem num mundo falsificado, de uma matriz, com um sofrimento enorme, mas, entretanto, lhes permite perceber o que vocês mesmos não percebem nesta matriz. Eles são capazes de ver o que é da ordem da luz e da ordem da sombra, o que, obviamente, cria um sentimento de insegurança essencial nessas almas. Questão, como se faz se não há mulheres entre os 24 anciões? Os 24 anciões são seres que foram todos encarnados nesta terra e, tanto quanto possível, para a maior parte deles, desde que Cristo veio. São portadores de uma energia específica, porque foram capazes, durante suas vidas e sua última vida, de tocar uma parte da verdade. São, sobretudo, seres de equidade, qualquer que seja sua proveniência, qualquer que seja, para aqueles que vocês conhecem, oriental ou ocidental, ou ainda extremo oriental, como alguns que não se exprimiram ainda entre vocês, ou ainda de origem de países, vamos dizer, árabes. É importante compreender que esses seres evoluem em mundos intermediários que estão muito próximos de seu mundo, de maneira a dirigir e canalizar os fluxos de consciência e as ondas de energia que chegam até vocês e que adaptam, de maneira precisa, as reações da energia da consciência com relação ao resultado produzido sobre a terra. Eles são homens. Obviamente, a consciência unificada colocou-se ao serviço da entidade que criou esta dimensão. Há tempos imemoráveis, tempo em que esta dimensão não havia ainda sido falsificada por aqueles que vieram depois e que chamei os arcontes. Assim, portanto, a consciência unificada apenas pode se fazer através da emissão da energia e controle da energia. Esse é o papel do homem. O papel da mulher sendo digerir, organizar e distribuir de algum modo esta energia. Papel central tido por Maria. Questão. Existem assembleias femininas equivalentes àquela dos 24 anciões? Não existem nesta densidade na qual vocês vivem. A terceira dimensão dissociada deve recorrer a uma energia que qualificaria de masculina ou yang, se preferem. Os conclaves ou as assembleias de mulheres, dado que isso lhes interessa, são em geral assembleias que intervêm como geneticistas e geradoras de mundos e não no salvamento de mundos e não no salvamento de mundos como o seu. Questão. Isso significa que há apenas homens que salvam? As mulheres não estão lá para salvar. As entidades do tipo feminino estão lá para criar, o que é um papel bem mais importante que o fato de salvar. Por outro lado, existe algo importante ao nível histórico. Os arcontes, que criaram esta dimensão há mais de 300 mil anos, são essencialmente entidades rebeldes de natureza masculina e não feminina. Imaginamos difícil uma mulher se rebelar contra a fonte, o que é, aliás, o caso na superfície de seu mundo. Podemos dizer que a maior parte de crimes, mesmo se existem mulheres específicas, diremos, foram cometidos por homens. Além do que já disse com relação ao polo criação e ao polo manifestação, aqueles são os dois atributos correspondentes mais à mulher. A existência de uma polaridade, mesmo ao nível dos andrógenos, é uma realidade, até a 18ª dimensão. Eis que esta polaridade é aquela que precipita. A palavra é empregada intencionalmente, a criação de mundos. Além da 18ª dimensão, há entidades de consciência que não podemos mais dizer que sejam masculinas, femininas, ou de polaridade yang, ou de polaridade yin. Por quê? Naquele momento, não é mais a polaridade que intervém, mas uma noção muito complexa para vocês, que é sobre seu mundo, mal representada, que eu chamaria a trindade. A partir da 18ª dimensão, entramos além do antropomorfismo e, portanto, além da polaridade masculina e feminina, em manifestações que estão ligadas a uma organização trinitária, ou seja, não mais num princípio de complementaridade ou uma forma específica, ou a dualidade, mesmo unificada, não há mais razão de se manifestar. O lugar da mulher ao nível desses mundos não existe mais, dado que não há mais homens também. Esta dicotomia existe de modo muito claro até a 11ª dimensão. Assim que se penetra na 18ª dimensão, como os arcanjos de que faço parte, não pode existir a polaridade masculina ou feminina. Há o que vocês chamariam, ainda, que a palavra não corresponda verdadeiramente, um andrógeno, ou seja, que reunimos em nós as qualidades e as polaridades, masculinas e femininas. apenas nesta dimensão e em certos mundos de 5ª dimensão que há este aspecto tanto separado como cortado, mesmo na aparência entre um homem e uma mulher. Questão. O que é um ser cristal e o que é um ser arco-íris? Então, de acordo com a dimensão estelar de origem, de acordo com o seu mundo dimensional de origem, você coloca, se assim podemos falar, um corpo específico. Esse corpo pode ser de luz, pode ser de cristal, pode ser arco-íris, pode ser de diamante, pode ser da civilização, dos triângulos, pode ser simplesmente, enfim, uma esfera e pode ser um tubo de luz como o arcanjo metatron. Cada forma corresponde a um limite da consciência ao nível onde ela se situa, mas este limite não é uma barreira, é obviamente liberável. Então, existe uma diferença vibratória, essencialmente. Quando eu falo, por exemplo, de um corpo de cristal, é um corpo que pertence a linhagem dos Elohim, que existem na 11ª dimensão. Um corpo de diamante pertence ao mundo dos mais etéreos da 18ª dimensão, dado que representa o limite da manifestação antropomórfica. Os arcanjos, como sabem, têm uma representação antropomórfica, tal como foi imaginado em sua tradição, quer seja judeu-cristã ou extremo-oriental. Entretanto, é preciso bem compreender que os arcanjos nada têm a ver com esta forma antropomórfica, mesmo se, por vezes, nós nos apresentemos sob forma antropomórfica antropomórfica àqueles que contatamos. Nós estamos bem além desse limite, estamos bem além dessa configuração anatômica, mesmo a mais angélica, tal como vocês possam concebê-la ou desenhá-la. Existem corpos precisos de acordo com as dimensões que vocês penetram ou que encontram que vibram de diferentes modos, cuja dimensão é diferente e cuja estrutura também é diferente. Quando falamos de mundo material e imaterial, é preciso bem compreender que o que para vocês é imaterial é para nós extremamente material. Há a mesma diferença se quero raciocinar e exprimir isso por analogia entre o que vocês vivem na terceira dimensão e o mundo de quinta dimensão que lhes aparece como imaterial, que lhes aparece como outro lugar ou como diferente. Do mesmo modo, entre a décima primeira e a décima oitava dimensões, existem não barreiras, dado que nos comunicamos, mas diferenças de densidade e de estruturas e de composições e de formas. Assim, se tomo o exemplo dos corpos de décima primeira dimensão, corpos de cristal, estes são a base de sílica. Há corpos específicos que foram criados nas civilizações e nas constelações que nada tem a ver com a sua, que foram corpos à base de ouro monoatômico. Este ouro monoatômico é o constituinte essencial. Vocês, seu constituinte essencial nesta densidade, fora a água, certamente, é antes de tudo o carbono. No que concerne aos seres de fogo, de cristal, sua base é a sílica, etc, etc. Existem inúmeras partículas e inúmeros constituintes que para vocês nesta densidade são totalmente inexistentes e, portanto, me seria, aliás, muito difícil falar. A estrutura de um arcanjo, por exemplo, poderia se assimilar ao que vocês chamariam nesta densidade, mesmo se a imagem não é completamente certa, de quarks e de bósons. Somos seres de luz pura, mas esta luz pura, possui um certo número de características de matéria, mesmo se esta matéria não seja a matéria para vocês. Questão. Os três dias de catalepsia se referem ao mundo inteiro? Bem amado, o fenômeno chamado catalepsia ou estase, ou ainda, os três dias de trevas, corresponderá a um momento preciso da história da humanidade que alguns médiuns captaram e isso foi captado há muito tempo, há mais de um século de seu tempo terrestre. Isso corresponde a um processo específico onde, efetivamente, o conjunto da humanidade deve se encontrar num fenômeno de estase. Esse fenômeno de estase será concomitante com o desaparecimento total do que é chamada magnetosfera, significando o fim inegável e final sobre esta terra da dualidade. A passagem da dualidade à unidade acompanhar-se-á de um switch da consciência. do mesmo modo que vocês o vivem para alguns de vocês, assim como lhes explicou Israel Aurobindo precedentemente sobre esta noção mesmo de passagem de um nível de consciência a um outro estado de consciência, exceto que aí esse switch a nível coletivo durará 72 horas. Ninguém conhece a data, ninguém conhece a hora, porque tudo se adapta e tudo muda, de hora em hora e de dia a dia, sobretudo atualmente. Lembrem-se de que o que está no céu manifesta-se na terra, mas que a latência é função de resistências existentes, mesmo em sua humanidade e não mais ao nível das franjas de interferências que foram dissolvidas. Assim, o conjunto dos 24 anciões e nós mesmos, arcanjos, reajustamos permanentemente em função do que observamos sobre a terra, os afluxos energéticos sobre o planeta e os afluxos de consciência. Há um mecanismo extremamente preciso que está atualmente em trabalho sobre este planeta, em que há reajustes permanentes com relação ao que vem. O que precisamos, como lhes disse o arcanjo Miguel, é que tenhamos o máximo de transmissores de luz, que tenhamos o máximo de pilares de luz, que tenham integrado neles esta luz, porque, quanto mais vocês forem numerosos, mais as coisas serão facilitadas. Questão Com relação ao que temos a viver, o lugar tem importância? O lugar não se tornará o que vocês são, vocês é que são importantes. Por sua presença, por sua vibração e sua luz, vocês serão capazes de mudar todos os lugares, mas, obviamente, há lugares que são mais propícios para a manifestação de sua luz. É evidente que o que é mais importante não é o lugar, mas vocês mesmos nesse lugar. Isto dito, nós, arcanjos, e outros aspectos da luz, podemos intervir sobre lugares para favorecê-los, privilegiá-los, desenvolvê-los, a fim de que eles sejam eficientes no que veem. Questão Como saber se as informações que circulam são precisas? O importante não é isso, porque eu responderei o que já respondi. O importante não é o que seja dito, seja verdadeiro ou falso. O importante é o que você faz. O importante não é a veracidade exterior, mas a veracidade interior. Se o que eu lhe digo faz vibrar seu coração, então é certo, mesmo se em si não seja justo. Do mesmo modo, o que você lê, o que você enfrenta em sua vida, vai colocá-lo frente a seus princípios de ressonância e de atração. Assim, portanto, se você pensa mal, apenas lhe chegará o mal. Se você pensa na sombra, a sombra manifestar-se-á. Se você pensa em Deus, você verá Deus por toda parte. Assim é feito o cérebro humano, mas o cérebro não é o coração. Assim, portanto, o aspecto discriminante que existe no cérebro nada tem a ver com o que pode acontecer no coração, porque o coração não depende de vocês mesmos e absolutamente não do exterior. Enquanto você adotar um olhar exterior para saber quem é quem e quem é o que, você não estará em você mesmo, mas no exterior de você mesmo, porque a única resposta é interior e não exterior. questão se o karma é ilusão qual é então nosso futuro depois da morte física? Bem amado, a boa nova é que não há mais morte física. A morte física se acompanhava de um esquecimento e de um retorno em uma nova forma chamada reencarnação. Isso hoje está irremediavelmente terminado. As almas que deixam esses corpos atualmente são colocadas em estados vibratórios específicos. Elas não têm mais a necessidade nem a obrigação de se encarnar. Aqueles que se encarnam hoje em maior número não são reencarnações, mas são almas novas que vêm experimentar o final de um sistema. O karma é efetivamente uma ilusão criada a partir do zero pelos acontes, a fim de fechá-los num sistema, a fim de prendê-los literalmente e obrigá-los a fazer o que vocês não querem fazer, de acordo com um princípio de livre arbítrio e segundo um princípio de bem mal que não existe senão na imaginação bem particular de algumas raças que os fecharam aqui. O karma, a lei de ação reação é de todo modo extremamente mal compreendido mesmo na matriz pelas pessoas que estão e que vivem no ocidente. Jamais o karma mesmo criado por esta matriz disse que vocês deviam enfrentar as consequências de suas ações nos séculos e séculos e em suas encarnações entretanto o ocidental evoluindo geralmente na ação reação por sua predominância do mental o mental evoluindo também segundo o modo de ação reação apressou-se em ali colocar esses qualificativos e esses limites que acrescentaram limites aos limites mas vocês são seres ilimitados que tem feito a experiência do limitado hoje vocês devem redescobrir a experiência do ilimitado então vocês devem lançar ao mar o conjunto de crenças que os guiaram até hoje a única responsabilidade que vocês têm é de encontrar a luz que vocês são questão se partimos do princípio que as almas se encarnam voluntariamente quem lhes disse isso é o que você leu é o que você acreditou mas nunca uma alma presa pela matriz se encarna voluntariamente ela é obrigada a se reencarnar porque não há outra escolha estando isolado numa dimensão dissociada você não pode escapar desta dissociação então obviamente um certo número de sistemas foi criado para lhes fazer crer que vocês podem se liberar por seus esforços e pelo bem realizando um certo número de ações e escapar desta noção de karma o que é falso questão como podemos explicar a recrudescência de violência nas crianças isso é extremamente simples a partir do momento em que você não concebe que está fechado e que você é livre para se deslocar você não tem qualquer cólera mas quando a evolução da alma e do espírito clareia e você percebe esta noção de fechamento o que acontece quando você fecha um animal num espaço restrito que o impede de ir onde deve ir em função do que ele é como ele pode manifestar sua recusa senão pela cólera e pela violência a cólera e a violência fazem parte desse mundo porque é um mundo que foi constrangido e fechado sobre si mesmo foi obrigado a enfrentar as leis da atração e de repulsa a violência é a forma extrema de repulsa a partir do momento em que o conjunto da humanidade começa a perceber de maneira muito vaga para alguns que há uma armadilha que há um fechamento que há uma manipulação e que há um erro como você quer que a saída seja a luz ele pode apenas manifestar-se através da recusa e através da violência apenas os transmissores de luz os pilares da luz aqueles que estão na busca desde um certo tempo e que estão despertos à realidade e à verdade da luz unitária que são capazes de evitar a violência isso infelizmente pelo momento é impossível para as almas jovens sujeitas a um certo número de estímulos cujo único objetivo é de provocá-los a violência quer isso seja através da mídia quer isso seja através do consumo quer isso seja através dos alimentos tudo é feito em seu mundo para conduzi-los de maneira inexorável e inegável a ação reação e a forma mais violenta da reação é obviamente a violência questão as iniciações crísticas são ainda de atualidade a luz crística não é caminho a luz crística é iluminação e transformação imediata aquele que encontra o Cristo não pode mais jamais ser o mesmo ele é crucificado como o Cristo não há necessidade de colocar palavras ele se torna o que foi por exemplo um São Francisco de Assis ou um Padre Pio em sua humanidade esconder-se atrás de palavras como iniciação e colocar acima de conceitos energéticos ou vibratórios apenas tem muito pouco sentido isso os afasta da simplicidade isso os afasta da unidade tentam aproximá-los de sua essência aí ainda recorrem a técnicas externas então obviamente você me responderá que colocar as mãos de cada lado de seu coração é também uma técnica nota referência ao último protocolo colocado no site sim mas esta técnica tem por objetivo religá-los ao essencial sem frivolidade sem iniciação mas simplesmente estando no instante a finalidade não é a mesma questão temos um papel a desempenhar enquanto humanos na preservação de Gaia a resposta é ambígua bem amada Gaia faz sua ascensão ela não precisa de vocês para fazê-lo entretanto vocês estão sobre esse mundo e portanto o acompanham porque foram presos como ela nesta ilusão e vocês como ela e ela como vocês estão vivendo a emancipação e o final da escravidão então obviamente vocês se suportam mutuamente e se levam mutuamente há portanto uma relação vibratória mas Gaia não precisa de sua ajuda assim como vocês mesmos não tem necessidade da ajuda de Gaia mas entretanto vocês participam do mesmo projeto ascensional ou de translação dimensional questão o que ocorre nos planos divinos com aqueles que chamamos os maus rapazes e aqueles que os representam nesse mundo bem amada esses seres fazem parte da criação eles vêm também da fonte ainda que estejam afastados ainda mais que vocês eles devem também retornar um dia à fonte não pode haver destruição de um espírito qualquer que seja ele mesmo que ele seja em sua linguagem o mais torcido ele será corrigido um dia então não tenha qualquer inquietude tudo retorna à fonte e tudo retorna à luz um dia ou outro questão quem são eles eles são uma parte de você mesmo eles são a parte de sombra em você que permitiu a sua manifestação que permitiu sua ação eles são o que você não conseguiu transcender você mesmo hoje não no plano histórico e original mas unicamente nas condições de hoje eles são seres que nada tem de humano eles tem a forma a aparência mas entretanto não são humanos no sentido em que vocês entendem eles também não são diabos ainda que gostem de se chamar assim diabo deus arconte mestre absoluto eles são decorados com enfeites eles se adornam com coisas falaciosas e os guiam e esperam conduzi-los como uma manada para onde querem conduzi-los eles não podem conceber que o humano possa ser autônomo e soberano por si eles são seres que não concebem a vida senão sob uma forma de dominação sob uma forma de poder exercido sobre o outro e não sobre si mesmo embora eles sejam numa medida relativa mestres deles mesmos porque eles evoluem desde bem mais tempo que vocês nos mundos da encarnação e da densidade terceira unificada como dissociada eles são portanto seres que não pertencem a esse sistema solar assim como vocês geralmente não pertencem a esse sistema solar eles têm uma origem segundo constelações bem precisas foram chamados de diferentes nomes correspondem ao que chamamos os dracos ou ainda os reptilianos e seus associados ou acólitos mas entretanto vocês não devem apontar-lhes o dedo porque apontar-lhes o dedo é dar-lhes um poder vocês devem exercer seu próprio poder de luz e eles nada mais poderão contra vocês isso já foi realizado nos planos da luz celeste ao nível da quinta dimensão em seu sistema solar resta agora a esta verdade penetrar em sua ionosfera pela dissolução da magnetosfera isso realizar-se há no momento vindo estejam certos de que não devem apontar o dedo que não devem procurar que não devem nem mesmo compreender quem eles são e quais foram sua determinação e suas funções hoje tudo deve recentrá-los em vocês mesmos e unicamente em sua história interior esta história interior que nada tem a ver com suas histórias de vidas passadas mas que tem a ver com sua essência com o que vocês são em verdade e em unidade questão como conciliar uma vida profissional e o fato de não mais estar na dualidade isso é impossível bem amada tudo tudo em seu mundo participa da dualidade a noção de casal a noção de família a noção de trabalho porque esse mundo é construído na noção da dualidade e ação reação mas cortados da fonte então portanto isso afigura-se cada vez mais inconciliável conciliaram a vida tal como vocês a conceberam até o presente e viver a unidade é relacionar-se com dois mundos totalmente opostos e totalmente diferentes e no entanto eles precisam manter sua vida nesse mundo a fim de aí permanecer até o momento oportuno então obviamente para alguns de vocês as coisas serão mais difíceis obviamente isso é transitório porque quanto mais vocês penetrarem os arcanos da unidade mais as coisas se tornarão fluidas quer isso seja em sua família em suas atividades quaisquer que sejam inúmeras coisas nivelar-se-ão coisas que hoje parecem lhes ainda insuperáveis isso não se faz de um dia para o outro então estamos bem conscientes que fazer-lhes viver a unidade tal como nós o fazemos vai levá-los necessariamente a tomadas de consciência cada vez mais importantes e desafios cada vez mais importantes quer isso seja em suas vidas familiares afetivas profissionais ou relacionais simplesmente mas vocês são obrigados a passar por aí não temos outras soluções questão em caso de agressão física ou verbal qual é a atitude concreta a ter para permanecer na luz já não reagir bem amado se se manifesta a você e para você uma agressão quer seja física verbal ou outra é que há necessariamente em você a falha que permitiu isso senão isso jamais aconteceria convém portanto não lançar a pedra ao outro nem a si mesmo aliás mas bem mais aceitar que o princípio de ressonância e de atração jogou porque a partir do momento em que penetrar nos mundos da unidade depois das primeiras fases de reajustamento obviamente você vai entrar sob a influência da lei da unidade que é sincronicidade abundância fluidez e evidência mas até lá obviamente você vai se encontrar confrontado a coisas que vão tentar trazê-lo de volta à dualidade e fazê-lo sair da luz a armadilha está aí convém bem compreender que o que se manifesta a você nas primeiras etapas e nas primeiras fases de contato com a luz unitária são apenas as representações de suas próprias falhas interiores ligadas à ausência de transparência num plano ou outro questão isso significa então que convém deixar-se agredir nesse caso bem amada compreenda bem que se você é agredida é que há em você uma ressonância com relação à agressão isso não pode ser de outro modo você atrai para você o que está reprimido em seu interior ou o que está inaparente mas entretanto presente em seu interior então assim fazer o jogo da reação manterá a dualidade e refará deste modo com que a agressão se remanifeste ainda e ainda você atrai para você o que você é nada mais nada menos se você atrai flores é que você está na dimensão flor se você atrai agressão é que em você há a agressão não pode ser de outro modo nesse mundo dual não temos mais perguntas agradecemos então como o diz o arcanjo Miguel caras sementes de estrelas vou abandoná-los vou deixá-los na sua luz na sua existência vocês observarão progressivamente e no passar dos meses e isso é uma constante para muitos de vocês já que os contatos com nossos planos serão cada vez mais facilitados mesmo se não podem se estabelecer na durabilidade pelo momento eles serão encorajamentos para muitos de vocês assim como o disse há dois anos o arcanjo Jofiel que anunciou naquele momento o reencontro com o anjo guardião muitos de vocês o vivem sob forma de fulgurança em um momento ou outro o importante é esse primeiro contato uma vez que o primeiro contato seja estabelecido vocês têm um tempo que é seu tempo para aceder ao contato permanente então não se desencorajem tentem avançar o mais exatamente possível com relação a influência da luz e da vibração em vocês progressivamente e à medida em que vocês aceitarem esta influência da luz unitária em vocês sua vida mudará completamente obviamente eu não posso prometê-los um tapete de rosas mas entretanto isso será frequentemente um tapete de rosas eu lhes transmito todo o amor do conclave arcangélico e lhes digo até muito breve o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada e aí e aí e aí Obrigado.